Opa, fala aí galera! Beleza, aqui quem fala é o Marcos e trazendo hoje pra vocês mais um vídeo de Battlefield 1 e dessa vez não um vídeo com novidades, é só uma gameplay de fundo que eu queria pedir a ajuda de vocês e vocês devem estar se perguntando ajuda com o que, Marcos? Galera, basicamente começaram as inscrições para amigos da DICE pra quem não sabe, esses amigos da DICE são pessoas que contribuem pra comunidade de alguma forma, né? Seja contribuição em fóruns do jogo, páginas que postam conteúdo de Battlefield indo até canais no YouTube, que seria basicamente a minha categoria e a minha contribuição pra comunidade seria por conta dos meus vídeos em um formato informativo que são destinados aí à comunidade brasileira de Battlefield. E o que muda termos amigos da DICE aqui no Brasil, Marcos? O que acontece se existirem mais amigos da DICE aqui no Brasil? Isso de certa forma aumentaria a atenção da DICE aqui, então isso é bom pra própria comunidade por eles perceberem que existem pessoas aqui no Brasil que estão representando a comunidade brasileira em um cenário internacional do jogo, fazendo com que recebêssemos de certa forma mais atenção da desenvolvedora, o que somente beneficiaria a nós do Brasil que jogamos Battlefield, né? E eu tô me candidatando a amigo da DICE com mais dois brasileiros que tem um trabalho aí em fazer eventos no jogo, além de postar em seu Twitter diversas novidades do Battlefield 1. Eu vou deixar o Twitter junto com a EAID deles, que é o que é necessário pra que você consiga votar na pessoa. E lembrando que vocês podem votar em quantas pessoas quiserem. Se você quiser votar em várias pessoas, você pode, certo? E se você achar que o meu trabalho aqui no YouTube faz merecer o seu voto, pra que eu possa me tornar amigo da DICE, eu vou deixar o link pra que vocês respondam três simples e rápidas perguntas, que na verdade é um formulário, como vai ficar aí na tela. A primeira pergunta se refere a quem você está indicando, nesse caso, se você me indicar, você vai botar a minha EAID, que é marcos.tav97. A segunda parte você vai descrever usando três frases, como essa pessoa, ou no caso, como o meu canal, se você escolher a mim, contribui para a comunidade brasileira de Battlefield. Essa frase deve estar em inglês, se você não souber inglês também não tem problema, é só usar o Google Tradutor, o importante é estar em inglês, certo? E a terceira e última, você vai botar sua EAID. Se você não sabe ela de cabeça, não tem problema, é só fazer login no site da EA, usando a sua conta normal, e ir no link que eu vou deixar aí na descrição, que vocês vão direto para essa página, onde vocês vão conseguir pegar ela certinho, né? E aí é só pegar essa EAID e botar no formulário e enviar, e pronto, você indicou um amigo da DICE, né? E esses formulários serão enviados, e em breve haverá um anúncio dos novos amigos da DICE. Eu espero de verdade que o conteúdo aqui, apresentado aqui no canal, mereça o voto de vocês, e espero estar contribuindo para a comunidade aqui do Brasil, de alguma forma, com meus vídeos informativos. Eu vou deixar tudo aqui na descrição, se você ficar com alguma dúvida, comentem que eu respondo. Ou até me perguntem no Twitter, que eu vou responder rapidinho, não tem problema. Mas é isso aí, galera, conto com a ajuda de vocês, e eu vou ficando por aqui. Um forte abraço e valeu!